E eu já ouvi as orações e vi as lágrimas E a hora certa está chegando pra te abençoar Eu sei que eu vim do dia e a hora pra você receber O meu tempo é diferente do seu tempo, você tem que entender E a hora certa, filho, todas essas lágrimas serão sorrisos Porque eu farei aquilo que é preciso pra te ajudar Continue firme, forte na peleja e não desista Eu jamais esqueço aquele que eu amo, filho, pode acreditar É de muito bem, mulher, o povo desta história Hoje na vida não vou nascer, percebeu a vitória Eu faço e desfaço o que eu quero Sobre a terra, Pai e o céu Sou Deus e faço tudo por você Olha o que eu sou 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 É de muito, aleluia Aleluia Eu sou de herói Aleluia Eu sou de herói Porque eu farei aquilo que é preciso pra te ajudar Continue firme, forte na peleja e não desista Eu jamais esqueço aquele que eu amo, filho, pode acreditar É de muito bem, mulher, o povo desta história É de muito bem, mulher, o povo desta história A parte da vida não vou nascer, recebeu a vitória Eu faço e desfaço o que eu quero Sobre a terra, Pai e o céu Sou Deus e faço tudo por você Olha, filho, eu sou fiel Bebe, muito bem, mulher, o povo desta história A parte da vida não vou nascer, recebeu a vitória Eu faço e desfaço o que eu quero Como a terra mais é Sou Deus e faço tudo por você Olha, filho, eu sou fiel Sou Deus e faço tudo por você Olha, filho, eu sou fiel Amém! 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 Amém!